Ela meteu o body kit, não é o da Liberty Walk, eu prefiro o do Liberty Walk Wicked F*** Caralho me f*** Puta que pariu Capacão idiota enquanto eu estava fazendo atendimentos médicos Claro mas relaxa aí malta Olha o Rayman, está aí caralho O senhor ligou a sirene, eu parei ué A sirene estava ligada amigão A questão é que você arrancou alta velocidade e fez um break check Eu não tenho que fazer um break check, você tem que encostar apenas à direita Não é travar a viatura, percebe? Encoste lá à direita, se faz favor Meu Deus Mas o cara, é bem, temos de desviar Mantenha-se em tortu, em cima da moto Mais um feito Tô bem Aí eu juntei a mano toda Traiu do carro E eu amalheu os Meu Deus Eu espetaram-se todos Mais uma perseguição Caiu na louca, é split Jogou a direita, é leste Na... Inter-2A Segue uma moto Tem que pular da Vista Olha, olha, isto é... Olha, olha, isto é... Olha, olha, pera Atrada, prepara 7-9-1 Tira em equilíbrio, malta Tira em equilíbrio Amigão, cuidado com esse... Não é, primo Mas mano, o boto já tá vindo a minha maldade É... Não, já, 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 já não vou te levar também Olha o ratão, o ratão, dá pra dar fuga nisso Eu não sei quanto tempo é que é, mas não deve ser muito O que importa está vindo? Ah, tá bom Não deve demorar muito tempo É, dá pra ir a outra corrida Têm aqui buscar o carro Mano, que estupidez bro Eu tinha fugido na boa, mano Nos caralhos Será que são aqueles? Que rolo play incrível bro Que rolo play incrível Dois, três, cinco Tirem clipe se faz favor Tirem clipe Eu entendo o seu direito, né? O senhor tem direito de camarada Sim, sim, sim O senhor tem direito de camarada Sim, sim, sim O que você vai falar pode ser causada com o seu terminal O senhor tem direito de advogar Se o senhor nisso conseguir vagar por um Beleza Resgatar? Não, não quero, não quero, não quero Fala com a falsa Tirou foto? Sim, senhor Solicitou em par Vou solicitar agora Vou tirar agora Alô? Alô? Fala Tinha metido o kit Tinha dançado Não, tinha de ser apanhado desta forma Não Rimos até Não, eu vou buscar lá em Pound Filha da puta Aposto que ele não estava a mexer na armadura Quero, se calhar até estava, né? E, 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 e eu nem vi Ali a polícia estava, peraí, vou andar devagarinho Ah, veio mesmo Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora Eles não sabem, eles não sabem Mete o pé, mete o pé, mete o pé Vou disfarçar Eles não sabem Eles sabem nem o que ele tá procurando Perdi, mete o pé Ainda faz de mim Ah, ele faz de mim Ele faz de mim Ele faz de mim Ah, ele faz de mim Eu vou vir embora Para outro lado Eu vou sair dele, cara Ah, para o foda-se, caralho, mano Ah, para o foda-se, caralho, mano Ah, para o foda-se, caralho, mano Ai, meu deus Estás bem? Estou, está bem Tranquilo, tranquilo Esta malta anda a sapar na cidade, mano Eu não gosto Do que a sapar mesmo Eu não gosto de andar a sapar na cidade Tipo, agora eu vou a sapar Porque tem que ver se vou buscar os kits Se vou encher o nitro E vou para a corrida Vou levantar dinheiro No primeiro, no outro, já Por aí, onde estava ali, caralho Ninguém diria Mas também ninguém diria Ninguém diria Que o morgado Que o morgado Nascia E também nasceu Não é?